Oi pessoal, tudo bom? Arthur aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bom, mais um vídeo de Cyan Arena. E hoje eu estou aqui com o meu amigo que tem muito tempo que não aparece no canal, que é o Top Line. Cara, eu estava com saudade de mim. Eu estava com muita, Top, muita. Eu sei, cara. Você acredita que eu só estava gravando com o chato do Dre. Ah, eu acredito, mano. Cara, Top, eu te juro, todos os meus vídeos eram com ele. Vai tranquilo, cara, porque o melhor voltou. Estou aqui. É, Dre. Dre não, Top, é que eu estou acostumado a gravar com ele. Já, tchau, já, tchau. Não, 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 cara, pode ficar. É porque tem uma notícia muito ruim nesse vídeo. Ixi, o que aconteceu? Hackers invadiram Cyan Arena. Sai em Arena, no caso. Ixi, mentira. Te juro. Top, uma prova disso é que tem muita gente com vírus e clica em salas. É, eu estou já aqui. Aí você vai procurar e vai ter uma sala chamada, aí Slot Hack. Aí você clica ali e tem 12 pessoas de um número absurdo que não tem como isso. Calma aí, eu achei aqui Slot Hack, peraí. Olha isso aí. 100 milhões. 100 milhões? 10 milhões? 100 milhões? Eu acho que é 1 milhão. Eu não sei, Top, eu não sei. Mas eu vou entrar nessa sala e ver o que tem aqui, cara. Você entrou? Como é que a gente vai se encontrar? Ih, cara, só você vai ver. Ah, a caixa de top line tá aqui, tá do seu lado, não me ataca. Tudo bom, amigo? Aham, já que o pessoal tá aqui, usando hack e tal, que tal a gente matar todo mundo? Eu não tenho, cara, eu tô fraco. Velho, o Ine Black em transformação fica muito forte. Ele fica? Muito, muito forte com transformação. Ih, eu teria uma transformação dele. Você não sabe quem que eu tô. O Vedito Blue. Vedito Blue Super Saiyajin 3. Mentira, tem isso agora? Ele é o terceiro personagem mais forte do jogo. Mano, eu tô enferrujado. Sério? Eu quero saber onde é que você tá. Ah, eu tô lá. Top, já que eu tô gravando só com o Dre, manda o pessoal comentar aí se eles querem eu e você em uma luta. Ah. Aí, não dá, cara. Por quê? Porque eu fui resetado, amigo. Não, mas aí eu uso um personagem do seu nível. Ah, sério? Aham. Eu tô com a luta. Então, pede aí, pessoal. Eles têm que deixar quantos likes? Ó, eu vou chutar 3 mil. Ah, 3 mil likes, Top. 3 mil, cara. É, até que é fácil de pegar, hein? Então, pessoal, se vocês quiserem uma luta minha com o Top, peço pra vocês deixarem 3 mil likes nesse vídeo. E, Top, por enquanto eu não tô vendo nada, tipo, de estranho nessa sala, não. Cara, eu vi... Tirando os números, eu não tô vendo nada. Eu sei que tem gente... Você acredita que tem gente com Ki Infinito? Ah, eu preciso hackear o jogo, Arthur. Desculpa, mas eu vou passar por lá dos hackers. Você tá louco, Top? Não, cara. Eu sou do errado por ele. Ô, mas agora falando sério, eu tenho que ver se eu acho alguma coisa. Porque, tipo, não tô vendo nada. Eu também não. Tem a diferença de não. Você não falou... Você falou que tinha... O que que te fizeram mais no jogo? Tem muita gente com builds. e o pessoal tá falando que vazou, mas eu tô achando que é hack. Saudades de quando eu era o único com builds. Não, você e o Inê e o dono, né? É, mas eu era o único player. Normal, né? É, ao menos... Ao menos eu e o Inê somos únicos que tem o Inê Black no Super Sadie em Rosé. Mas ninguém tem. Ele é caro? Ele? Ele é diamante roxo, filhão? Eita, eu preciso ter. É, mas você não tem, né? Ah, mas eu vou dar um jeito. Você quer ver? Que jeito você vai dar, cara? Ah, meu amigo. Você vai ver depois. Eu tenho um outro mostrante. Olha, eu tô matando muita gente aqui. Tipo, muita gente mesmo. E realmente, não tô vendo nada. Além do fato de ter muito player. Tirando isso, eu não tô vendo nada, nada, nada. Eu acho que essa sala tá dando algumas skills a paz, hein? Skills? Como assim? Sei lá, tipo, mais diamante. Não é possível, não. É porque, tipo... Ninguém iria querer ficar entrando numa sala de hack à toa, né? Então, por favor, gente, comenta aí o que tem de mais nessa sala. Porque tem tanta gente jogando assim. Vocês também devem estar, né? Não é possível. Se até eu e o top estão... É, então. Eu tô fazendo a festa aqui. Velho, eu tô tentando me transformar. Mas tem um Vegito Blue 2 aqui que não tá deixando. Como é uma sensuzinha. Ah, cara. Você sabe que com o Resetado, né? Eu só tenho o Ide Black e o Haas. Mas você tem o Goku também, né? Ah, o Goku. Mas o Goku é fraco. Você sabe que se você farmar aqui, você vai ter o Goku Blue 3 com o skill de Deus. Que ele fica o segundo personagem mais forte do jogo, né? Mentira que o Goku fica isso. Fica. Porque, tipo, o Goku era fracão. E do nada ele ficou fortão. Arthur, você me deu ideias. Que ideias, cara? Cara, eu vou pegar esse Goku. Ah. Vou pegar ele, mano. É a minha nova meta de vida agora. Ah, pegar ele? É porque o segundo personagem mais forte do jogo, né? É. Eu vou ficar mais forte de todo mundo. Porque eu só tenho o Ide Black normal ainda. Você sabe que se eu quiser, eu pego o Goku Blue, o Especialize em 3 com o skill rapidinho, né? Sei, né? Você tá rico? Tô ricão. Ficou ricoso. É, top. Mas já que a gente já testou a sala e viu que parece que não tem nenhuma anomalia nem nada de tipo, eu acho que já podemos encerrar o vídeo por aqui. É, cara. Eu acho... Não, pera. O quê? Vamos sair pra ver se deu alguma coisa a mais? Você quer procurar uma outra sala? Não, não. Tipo, na loja... É, deu nada não. Você olhou? Ah, não deu nada. Nada, nada? É, que estranho. Então, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. E também não esqueça de passar lá no canal do Top, que ele também tá gravando muito essa arena. Vai gravar, no caso. Eu vou, cara. Voltei de viagem. É. Então, lembrando que se esse vídeo aqui bater 3 mil likes, eu trago minha luta junto com a do Top. Então, é isso aí. Comente o que achou do vídeo. Se inscreva no canal. Falou... E fui! Fui! Fui!